Pois é, Luísa, a gente vai falar sobre calvície, viu? Porque, ó, cortar o cabelo, evitar o chapéu ou usar até máscara de ovos. Será que isso funciona? Será? A cultura popular está cheia de recomendações para prevenir ou reverter a calvície. É isso aí, uma condição que afeta mais de 50% dos homens a partir dos 50 anos e das mulheres também, viu? A partir dos 65 anos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso quadro Viva com Saúde, gente. A calvície. A gente já está recebendo aqui o Gabriel Sampaio, dermatologista. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Bem-vindo, Gabriel. Tudo bem? Obrigado pelo convite, tudo bem. Legal. A gente até falou aqui, comentou sobre esses pequenos tratamentos populares que às vezes a gente até tem dúvida. Isso realmente funciona? Como é que a gente pode começar a perceber que os homens, por exemplo, que têm uma tendência a mais, eu já estou preocupado aqui, sempre fico olhando aqui, existe uma certa idade para a gente começar a se preocupar ou não? É. Os homens até a partir da própria adolescência, quando há uma predisposição genética, uma tendência familiar, durante a própria adolescência pode começar a surgir os primeiros sinais. E as mulheres, é claro que na menopausa a calvície se acentua, mas também meninas jovens podem ter os primeiros sinais de calvície. Então, gente, meninas jovens, ai meu Deus do céu, acho que eu não estou não, viu, Paulo? Estou um pouquinho aqui, no cabelo. Não estou nada, não sei. É o quanto, é que eu cortei o cabelo. É, está lindo. Eu sei que toda hora está cortando o cabelo, minha gente, que é um vício, né? Mas os homens, ó, o TBC está ali, eles já já vão usar dicas diretamente para ele, nosso câmera, que tem uma pequena falta de cabelo, mas tem como tratar isso, né, doutor? Tem como reverter esse quadro dele, né? É, a calvície, como é uma questão genética, eu explico que o tratamento, ela vai retardar aquela progressão. Se você não fizer nada, ela só vai progredir e aumentar. O tratamento é para você segurar o que você já tem e até ganhar fios novos. Legal, né? E sobre a vida capilar, né? No decorrer da vida, a gente vai renovando esse cabelo várias vezes? Sim, o cabelo, ele tem ciclos. Ciclos de queda, ciclos de crescimento e ciclos de repouso. É claro que tem pessoas por outras questões de saúde, inclusive elas têm ciclos de queda mais prolongados, então passa mais períodos da vida caindo do que crescendo. E aí começa a apresentar perda de volume do cabelo, áreas falhas, por essas alterações do ciclo do crescimento do cabelo. Pois é, e qual é a idade mais perigosa para a calvície? É, com... na questão da calvície feminina, na fase jovem, devido a alterações hormonais, já pode ter uma rarefação do cabelo e perda do volume. É claro que na menopausa da mulher, ela tem uma perda maior, mais acentuada. Nos homens, não. Já é mais precoce, né? Em torno dos 20, 30 anos, os homens já começam... Aqueles que terão, já começam a apresentar. E claro, depois dos 40, 50 anos, a maioria dos homens tem algum grau de calvície, que seja só umas entradas ou uma calvície já mais intensa, né? Agora, algumas pessoas, elas perdem o cabelo por igual, né? Na cabeça inteira, outras vão ficando com aquelas, né? Algumas partes, né? O que se deve a essa perda de cabelo? Alguns mais e outros menos. É, seria basicamente a diferença da intensidade e do grau da calvície. Tem algumas questões médicas mesmo, porque, por exemplo, o que o homem perde nas entradas e na região, mais aqui da coroa da nuca, né? Porque tem receptores de hormônios ali, de testosterona, que agem mais no fio. Nas mulheres, não. A calvície já é mais um padrão difuso. É aquela mulher que, na região central e superior, ela perde o cabelo de uma forma geral, fica ralinho. Ela olha no espelho e vê o couro cabeludo aparecendo quando põe a franja pra cima. Então, são padrões diferentes. Homem e mulher, por diferenças de receptores de células pra os hormônios. Quais são os estágios da calvície? Tem como a gente perceber que tá no primeiro estágio e já reverter essa situação? No caso dos homens, seria já o avanço das entradas, digamos assim, né? Ou uma rarefação aqui de cima, que às vezes é até difícil perceber, porque o homem não vê, não nota. A não ser que alguém que observe e fale, ah, você tá com um pouquinho... A mulher, né? Tá sempre olhando, arrumando, aí dá uma olhadinha assim... E falha aí em cima. Já na relação às mulheres, que às vezes elas não notam, a não ser que, ah, eu noto que eu prendi o meu cabelo com uma fivela X e agora tá diminuindo o volume capilar, associado ao quê? Vocês começam a colocar o cabelo muito pro lado, porque quando você divide na risca medial, essa risca frontal, começa a ficar muito ralo. Então, é uma tendência até inconsciente que as mulheres ponham o cabelo pro lado pra disfarçar essa rarefação aqui na frente. Então, isso é um primeiro sinal de que ela tá perdendo o cabelo, sim. Legal. Olha, você aí de casa pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. É só mandar a sua dúvida aí. O número tá passando aqui na tela. Já tem uma pergunta aqui do Rogério, lá do Satélite. E ele diz assim, ó, tem uma mania de puxar o cabelo. Isso pode gerar calvície? Vixe Maria, Rogério! Amigo, é... Como assim? Não vai gerar calvície especificamente, mas pode gerar áreas falhas até irreversíveis. Porque de tanto que ele faz a atração, né, de puxar o fio, e às vezes até por questões de ansiedade, estresse, às vezes ele vai gerando uma atração repetida que mata a raiz do pelo, né, o bulbo capilar e ele acaba não nascendo mais. Isso que a gente chama de tricotilomania. É uma compulsão por arrancar os fios do cabelo. E geralmente associado a estresse, ansiedade, como uma compulsão pra relaxar aquele estresse por outros motivos. E como é que passa? Eu já vi casos de mulheres ansiosas que relataram isso, né, que arrancaram o cabelo. Tem um período, tem que alguém chegar e falar assim, ó, tá acontecendo isso com você. Ou ela sabe, ou ele sabe, e realmente não consegue se controlar e tem que fazer um tratamento. Sim. Às vezes o paciente sabe e até quer melhorar, mas é um tique mesmo, né, um tique nervoso, aquela coisa compulsiva, obsessiva, pra relaxar uma ansiedade. Então, primeiro tem que ter o querer, né, mas existem tratamentos, medicações orais que você toma pra diminuir essa ansiedade, essa compulsão, pra arrancar o fio. E claro, paralelamente, a partir do momento que você para de arrancar o fio, outros tratamentos pra estimular que esse fio nasça novamente. Tem mais uma pergunta aqui do nosso telespectador. Ele diz assim, qual especialista eu devo procurar caso eu esteja sofrendo com a calvície? Tá. A tricologia médica, que é a área da medicina que estuda as doenças tanto do couro cabeludo como do fio em si, é uma área da dermatologia. Então, os dermatologistas são os profissionais, os médicos capacitados pra tratar as doenças tanto do fio como do couro cabeludo. Show de bola! Se vocês tiverem perguntas, participem pelo nosso WhatsApp 981056955. Você que é homem, mulher, não importa, né? A gente já falou que as mulheres também têm calvície. O uso de boné apertado, né? Tem pessoas que, até as mulheres mesmo também usam, às vezes, boné. Atrapalha? É isso. Ou não tem nada a ver com a calvície? Indiretamente, sim. Essa é uma pergunta bem constante no consultório, se o boné aumentaria a calvície. Na verdade, ela propicia uma queda de cabelo de forma indireta, porque o boné, digamos assim, deixa o cabelo um pouco abafado, úmido. E isso, consequentemente, vai aumentar a dermatite seborreica, que é a seborreia, a oleosidade e a caspa. E isso gera uma inflamação que faz cair mais o cabelo. Não afeta diretamente a calvície, mas, por esse outro caminho, acaba propiciando mais a queda de cabelo. Mas não o uso de um boné eventual, mas aquela pessoa que fica sempre, o dia inteiro, e aí o cabelo fica úmido, oleoso, seborreico, com caspa, aí acaba propiciando queda, sim. E dormir de boné? Oh, de boné! Dormir de boné, ninguém vai. De cabelo molhado? De cabelo molhado. Por esse mesmo motivo também. É uma das orientações, inclusive, que a gente dá nas pessoas que estão tratando a calvície, porque, geralmente, quem tem a calvície tem um pouco também de dermatite, de seborreia associada. Então, a gente pede para tirar a umidade, para ela não gerar essa inflamação que faz cair mais. Oh, doutor, hoje eu fui lá na cabeleireira, cortar meu cabelo, como eu já falei, dar uma pintadinha, e aí a gente percebeu que desse lado, meu Deus, vou fazer uma consulta aqui ao vivo, né? Mas é uma dúvida que pode ser de outras mulheres, tá bom? Estou representando. Mas a gente percebeu que um lado tinha mais cabelo do que o outro. O que pode estar acontecendo? Até me perguntaram, qual é o lado que você dorme? Isso influencia o lado que a gente dorme? Se a gente prende muito cabelo? Tem alguma coisa a ver? Tem. Essa questão da pressão ou da tração, inclusive, quando em casos excessivos, pode até já... áreas falhas. É o que a gente chama de alopécia tracional ou alopécia de tração. A gente vê mais em casos excessivos, por exemplo, quem sempre está com aqueles coques muito amarrados. Isso foi visto no passado nas enfermeiras que usavam aqueles coques para trabalhar no hospital vários dias por semana. Então, quando ele ficava muito preso, muito tracionado, acabava gerando áreas falhas. Atualmente, a gente observa também muito na população que tem o cabelo étnico, né? O cabelo afrodescendente, que eles usam muito trancinha, dread, aqueles penteados que puxam muito a raiz do pelo. Então, acaba gerando uma tração que pode, sim, ter falhas de cabelo. O mesmo acontece até com alguns tipos de... que vocês usam muito de aplique, de mega ré, né? Aqueles apliques capilares, dependendo da maneira como é aplicada, gera uma tração, uma força puxando o fio que pode gerar queda também. É, eu nunca usei, mas eu acho que é até... não indicado, né? Para as mulheres que sofrem com isso, acho que é pior, porque alguns colocam para encher o cabelo, mas acaba piorando a sua ação, né? É, você usa para tentar melhorar uma coisa, mas que, dependendo do tipo que você usa, traciona mais, perde mais fio. Por isso que é bom ir ao médico. Não só ao salão de beleza, mas também ao dermatologista, ver tudo. Até para saber os tipos de tratamentos ideais, né? Para cada tipo de situação. E o João Pedro está perguntando isso, inclusive. Existe um remédio que faz o cabelo nascer no lugar da calvície? Onde está lá? Alguns tratamentos, eu explico. Se o folículo, que é a raiz, o bulbo capilar, estiver dormindo, ele acorda com os tratamentos e recupera. Mas, muitas vezes, a calvície ou as outras casas de queda de cabelo já avançou a tal ponto que nem a raizinha do cabelo está mais lá. Então, acontece muito quando os pacientes têm entrada e me perguntam, doutor, até onde a minha entrada vai melhorar, avançar com o tratamento? E eu consigo mesurar isso, a gente consegue examinar com aparelhos específicos que avaliam o cabelo microscopicamente. Eu digo, ó, vai avançar um centímetro, um centímetro e meio, porque aqui tem raiz que vai acordar. Mas, quando está aquela pele lisa, sem folículo nenhum, realmente os tratamentos não vão recuperar mais, a não ser que faça-se o implante. Olha, até comentando sobre a questão de prender o cabelo, a Maria Almeida, ela diz assim, minha filha é bailarina e eu observei uma calvície, eu acho que é por causa do excesso do coque. Olha, Maria, pode ser, né, que ele até falou. É, os penteados muito tensos, muito amarrados, se ela usa um coque com muita tração e constantemente, vários dias por semana, ela pode sim ter uma falha, né, inclusive, quando isso fica muito constante, permanente, pode até gerar falhas cicatriciais, falhas permanentes mesmo no cabelo. Legal, tem uma pergunta bem interessante aqui da Helena, e ela diz assim, tem como reverter uma alopecia, né, androgenética feminina? Comecei o tratamento com minoxio, mais vitaminas via oral. Já tem quatro meses e ainda não vi muita mudança. Quais são os melhores tratamentos mais avançados? É, a alopecia androgenética, como ela citou, é o termo técnico para calvície feminina, né, ela começou com um tratamento, digamos assim, padrão, que é o tratamento domiciliar. Ela poderia avançar mais para um passo dois? Sim, esse tratamento não está errado, inclusive é o tratamento padrão, super correto, mas eu explico para o paciente. São passo a passo, ela primeiro, para cabelo, todos os tratamentos você precisa de disciplina e paciência. Então, por exemplo, ela começou com esse, vamos esperar três meses para avaliar o resultado, não resolveu, vamos intensificar o tratamento com outras medicações para ela usar em casa, mais três meses, não resolveu, vamos tentar tratamentos em clínica para tentar estimular mais. Então, é um tratamento bem escolhido, que ela está fazendo, mas que pode ser intensificado, se ela não está tendo resposta. Olha aí, gente, vocês podem participar da nossa entrevista que está super interessante sobre calvície feminina, masculina, está passando na tela o nosso WhatsApp. Ligue, ligue não, mande um áudio, né? Um áudio, é. Ou um textinho mesmo que a gente lê aqui ao vivo para vocês, 981056955. Aproveitando a pergunta dela, hoje em dia, a gente vê muito essa coisa no Instagram, na internet mesmo, das meninas querendo ter cabelão, volumoso, e existem vários comerciais de lojas online que prometem, né, esses remedinhos para fazer o cabelo ter mais volume em dois meses, três meses. Como é que faz para falar para essas pessoas que não é bem assim? É, esses complexos vitamínicos, digamos assim, para crescimento capilar, e que se você for na farmácia, tem várias marcas, se você for na internet, tem vários tipos, eles repõem a vitamina, as vitaminas padrão, na dose igual para todo mundo, que é o que o nosso cabelo precisa para crescer, eu digo, são os nutrientes do cabelo, é a comida do cabelo, mas às vezes você está com uma deficiência maior que a gente só conseguiria ver nos exames de sangue, então você precisaria de uma reposição maior, e aí por isso a importância da avaliação dermatológica para fazer o exame e ver qual é a vitamina ideal para cada caso. Legal, já falando sobre esse tipo de tratamento, deixa eu ver aqui o nome dela, Erivanda, está perguntando, boa tarde, eu gostaria de saber se existe algum shampoo ou um remédio que faz crescer o cabelo, porque eu tenho ele bastante ralinho. Olha, teve uma época que teve tal da bomba, shampoo bomba, né? Olha aí, o doutor sabe, deve ter chegado um monte de gente lá no controle falando que estava usando, até eu usei isso antes, mas não fez resultado, isso faz tempo, assim que surgiu, né? Que era a mistura do... Detaminado, é, isso aí mesmo. Eu não sabia nem o que é, né? É, eu vou ir na internet e essas coisas que às vezes a gente vê na internet, né? e passa, porque na época eu queria ter cabelo longo, hoje eu quero cortar ele até... E aí, doutor, funciona? O shampoo, eu explico quando os pacientes me perguntam, é a parte do tratamento quando você vai gastar menos dinheiro, porque pra quem tem calvície masculina ou feminina, o shampoo não vai fazer crescer fio novo. Na verdade, você vai usar o shampoo pra tratar as inflamações do couro cabeludo, das dermatites, que elas que vão causar a queda capilar. É claro que pra quem tem um cabelo fino, um cabelo que está com dano por causa de química, luzes, relaxamento, alisamento, os produtos usados na lavagem vão tratar o fio, deixar ele mais denso, mais hidratado, com a cutícula mais selada, mas não vai atuar na causa específica da calvície, não vai estimular o crescimento de fios novos. Tá aí. Legal, tem mais uma perguntinha aqui, boa tarde, eu uso a medicação, ela colocou assim, que libe resolve a calvície? Acho que, manda novamente aqui pra gente, pra tentar entender qual que é o nome. Vamos falar um pouquinho dos mitos e verdades? Vamos sim. Porque existem algumas histórias aí, algumas a gente já falou, já desmistificou, vamos ver outras aqui. O boné, ele já disse que não vai atrapalhar muito, só se a pessoa usar 24 horas. Deixa eu ver mais aqui. A dieta afeta o cabelo? Aquilo que a gente está ingerindo tem a ver? Sim, sim, porque como eu falei, o cabelo tem os nutrientes específicos pro crescimento, pro crescimento. Então, às vezes a pessoa está fazendo uma dieta muito restritiva, perdeu muito peso, por exemplo, 10, 15 quilos em um mês, então, consequentemente, está faltando nutrientes aí pro crescimento capilar. E claro, tem as situações de anemia, tem nutrientes específicos que atuam mais no cabelo, então a pessoa está com uma deficiência de ferro, está com muita restrição de carne vermelha, e aí precisa repor isso, o cabelo vai ter queda sim. Ok, e raspar a cabeça, evita a calvície? Meu Deus, como é que, é sério? É, existe esse mito porque as pessoas têm um pensamento antigo que era como se fosse uma planta, você corta pra crescer mais rápido. Eu falo, não, não tem isso, geralmente você, quando os pacientes vão começar o tratamento e querem cortar ou os homens querem raspar, eu oriento fazer isso mais pra que o paciente possa observar o crescimento. Ó, se você raspar, você vai conseguir ver, acompanhar de perto o crescimento, mas não que o fato de cortar vai estimular o crescer mais. E lavar o cabelo todos os dias, é prejudicial ou não? Não, também era um mito, ah, se eu lavar mais, cai mais, se eu lavar todo dia, faz mal. Não, quem tem um cabelo oleoso com tendência a caspe, seborréia, tem que lavar todos os dias. É bom que lave todos os dias porque evita a inflamação. Mas uma pessoa que tem cabelo seco ou cabelos normais pode lavar dias alternados ou a cada dois dias com cabelo seco, isso não tem problema. Mas quem tem oleoso tem que lavar todos os dias porque a oleosidade faz cair. E não se deve usar secador de cabelo? Mito ou verdade? O secador com o intuito de tirar a umidade da raiz do couro cabeludo, a gente às vezes até orienta com o jato morno ou frio pra que não fique úmido e não propicie essa seborréia. Mas você usar o secador diretamente no fio com o intuito de fazer aquele efeito de alisamento, ele pode provocar queimaduras no fio. A gente fala que acima de 60 graus encostando diretamente no fio o cabelo pode inclusive quebrar por causa de queimadura direta na haste do fio. As mulheres sofrem demais com isso, viu? Ainda mais quem faz todos os dias escova. O elástico também prejudica? Aquilo que a gente falou da menina, né? Que ela é bailarina e tem que estar sempre com o cabelo preso. Isso, se for com muita tração pode gerar a longo prazo alopecia de tração. Só observação a respeito do secador quando a pessoa não consiga por questões de trabalho tudo a gente orienta a usar o uso de protetores térmicos pra diminuir o dano dessa temperatura diretamente no fio capilar. Tá, e super dica pra vocês então mulheres e homens que os homens também secam o cabelo faz a escova e tudo então protetor térmico. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço a participação. Obrigado pelo convite. E volte mais vezes aqui ao nosso programa trazendo outros temas também. Obrigado. Até a próxima. Bom, gente, a gente vai pro pequeno intervalo comercial mas não sai daí que daqui a pouco tem dica de maquiagem para os homens. Olha que legal, né? Isso aí, a gente já falou da calvície, agora maquiagem. Tá aí, todas as dicas pra vocês são homens arrasados. Não tem mais desculpa, né? É verdade. É isso aí, a gente volta daqui a pouco.